Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui dando uma geral no apartamento e aí eu lembrei que eu tenho que organizar uma coisa que eu tô adiando há bastante tempo, mas que não dá mais pra adiar, porque eu não tô encontrando mais nada lá dentro, que é a gaveta da minha cozinha, que eu guardo meus panos de prato, as toalhas. Eu não tenho muita coisa não, na verdade tô precisando comprar, mas o que eu tenho é suficiente pra fazer aquele caos e aquela bagunça. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá a minha gaveta, vou mostrar pra vocês como tá terrível e aí vamos ver se eu consigo aqui ter uma ideia pra organizar isso e se funcionar, fica de dica aí pra vocês. Desocupei esse espaço aqui da bancada pra ir colocando aqui em cima e aí eu vou separar o que eu uso, o que eu não uso mais e como que eu vou organizar pra caber tudo de um jeito que não fique assim essa bagunça. Gaveta vazia, eu vou dar uma limpada aqui nela e olha só, os paninhos estão aqui, tudo misturado, pano, toalhinha e aí eu vou separar aqui e vou ver como eu vou organizar isso enquanto o Salomão ali acha que eu posso brincar, filho. Eu posso brincar agora, filho. Mamãe tem que trabalhar. Espera um pouquinho, tá bom? Cadê? Cadê? Ai, 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 ai. Eu sempre acho que a solução da organização tá em você fazer tudo de rolinho, então eu vou tentar essa alternativa e vamos ver se vai dar certo ou se eu arrumo uma outra forma de dobrar isso daqui de uma maneira que fique mais fácil de pegar na gaveta e não tenha que ficar bagunçando sempre toda vez que for pegar os paninhos. Vou mostrar pra vocês como que eu separei e como que eu organizei mais ou menos aqui, né? Pra ficar a dica pra vocês, se vocês tiverem uma baguncinha aí pra arrumar também. Aqui tá os panos de prato, todos eles aqui. Tentei dobrar bem pequenininho pra poder caber ali de um jeito que eu consiga ver qual paninho eu quero puxar. Aqui é toalhinha de crochê, eu dobrei assim de rolinho. Toalha, tem algumas toalhas assim de pano, toalha plástica. Aqui é um jogo americano, tem uns paninhos aqui pequenininhos e pano de prato também mais velhinho, mais surradinho. Aqui tem suplá e é basicamente isso, não tem muita coisa, mas se a gente não organiza direito fica aquela bagunça que vocês viram aqui na minha gaveta. Já esvaziei e limpei a gaveta, agora eu vou tentar colocar os paninhos de uma forma que quando for tirar não fique tudo bagunçado. Vamos ver se eu consigo. A primeira ideia é pegar esse pedaço de EVA que eu tenho aqui em casa, medir aqui na gaveta e forrar o fundo pra proteger os paninhos, pra eles não sujarem, pra ficar tudo bonitinho. A primeira ideia é pegar esse pedaço de EVA que eu tenho aqui na gaveta. E olha só gente, como que ficou. Uh, comi tudo, até o suplá. Olha só, eu adorei, adorei o jeito que ficou. Então desse lado aqui só tem pano de prato e aqui estão os mais velhinhos. Toalhinha de mesa, toalha plástica e um joguinho americano. Aqui tá os porta guardanapos, porta copos, suplá. Aí eu consegui dobrar eles de um jeitinho assim, ficou de quina, sabe? Ali no cantinho. Aí coube direitinho aqui. Ali tem toalhinha de crochê. Acho que dá pra achar o paninho aqui sem muita bagunça. Foi rápido aqui pra organizar. Tava um caos, eu achei que eu fosse demorar bastante. Mas não, deu pra organizar direitinho assim. E eu acho que vai funcionar. Espero que vocês tenham gostado do resultado tanto quanto eu gostei. Não pensei que fosse ficar tão bom. Mas ficou melhor do que eu tava imaginando. Deu pra organizar, eu tirei o que eu não usava mais. Mas de vez em quando a gente precisa fazer isso, né, em casa. Aqui em casa, eu tô precisando fazer isso em vários cantinhos aqui da minha casa. Conforme eu for organizando, eu vou compartilhando aqui com vocês. Não esquece de deixar o seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Ativa o sininho pra receber as notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. A gente se encontra aqui às 7 horas da noite amanhã, tá bom? Um beijo. Obrigada por assistir. E até amanhã. Tchau.